Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer uma tag bem legal, que é Me Conhecendo Melhor. Eu anotei aqui as perguntas e vou respondê-las. Como eu escrevi muito rápido as perguntas, pode ser que tenha coisas que eu não entenda muito bem a minha letra, mas tudo bom. Espero que vocês relevem. Quem nunca escreveu com presta e depois nem sabia, não entendi a própria letra, não é mesmo? Então vamos começar para não ficar muito longo aqui. Primeira pergunta, você se considera uma pessoa do dia ou da noite? Eu me considero uma pessoa do dia. É sério, qualquer coisa que eu tenho que fazer, eu gosto de fazer do dia. Eu acordo muito disposta, então se for para trabalhar, eu prefiro trabalhar no dia, se for para sair, eu prefiro sair no dia, ir no mercado, passear, qualquer coisa, eu gosto no dia. Se você me chama para sair de noite, já me dá uma certa preguiça, desânimo, não quero mais, porque para mim o dia já acabou, assim, na minha cabeça, então não faz sentido. Então tudo eu gosto de fazer de dia, eu sou a pessoa do dia, entendeu? Da noite não, não sou a pessoa da noite. Segunda pergunta, você coleciona alguma coisa, assim? Decepções, traumas? Brincadeiras à parte, eu já tentei colecionar bolinhas de gude, eu achava a coisa mais linda do mundo, aquele negocinho assim, muito fofinho, mas eu, né, eu juntava com meu irmão e ele sempre apostava as bolinhas de gude, sempre perdia, aí no final nem consegui, mas eu acho legal quem coleciona conchas do mar, enfim, quem tem coleções tipo pedras, essas coisas, mas... Só colecionei, consegui colecionar mesmo decepções e, né, traumas mesmo. Terceira pergunta, qual eram seus programas de TV favoritos quando era criança? Programa de TV é... Quem é da minha época vai saber, gente, eu tô velha. Cruze, 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 tchau, tchau! Eu amava, aí desenhos era de mãe pum, essas coisas desse programa, TV Cruze, é hora do recreio. Enfim, quem lembra? E TV Globinho também. TV Globinho, né, é um dos melhores desenhos, cara. Hoje em dia eu olho assim e falo, mano, eu nasci na melhor época, porque hoje em dia nada tem graça, sei lá, não sei. E meus desenhos preferidos eram todos masculinos, tipo Caverna do Dragão, Dragon Ball, Super Choque, X-Men. Só gostava desses desenhos. Os desenhos femininos eram, tipo, espiãs demais e meninas super poderosas, mas tudo envolvia, né, luta e tal. Era mais assim. Quarta pergunta. Sobre o que você pensa antes de dormir? Antes de dormir eu penso sobre tudo. Sobre como foi meu dia, sobre o que que eu quero fazer, eu pretendo fazer no dia seguinte. A perinha da minha boca tá saindo, eu me dá agonia. Penso sobre tudo, tipo, o que eu preciso fazer, o que eu tô fazendo da vida. Penso sobre tudo. Tudo, 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 família. Nossa, minha cabeça, todo mundo olha pra mim e fala, nossa, vocês estão, né, de boas. Mas quem olha pra mim e vê essa plenitude aqui, não imagina que minha cabeça é mil por hora. Mil. Toda hora eu tô pensando. Quem dirá antes de dormir? Meu Deus do céu. Por isso que toda noite eu faço a oração antes de dormir, pra ver se, né, dá uma equilibrada. Qual a sua cor favorita? Minha cor favorita tem duas. Preto e branco. Sou de branco, mas entre o preto e o branco eu ainda sou mais o preto, então a minha cor preferida é o preto. Combina com tudo, enfim. E sempre quando eu vou escolher uma roupa, no final eu sempre escolho o preto. Então é preto. Aquelas que nem sabem a cor. Sexta pergunta. Você, você é viciada, aí eu não entendo, em game. Vídeos, jogos, de computador, não. Zero vícios. O único jogo que eu gostava, que é bem antigo, Mario, né? Mario Bros. E só. Tipo, um jogo também que ninguém conhece, mas eu jogava sim, que era do Rei Leão. Teve um jogo do Rei Leão, eu jogava também. Mas hoje em dia eu sou zero, eu não tenho zero vícios. Não curto games, nem nada. Sétima pergunta. Você tem algum hábito ruim? Hábito ruim? Deixa eu pensar. Ficar no celular demais. É, esse é um hábito meu. Eu tenho que diminuir, eu até coloquei isso como meta, de ficar menos tempo no celular, porque consome muito tempo de mim, então. E por isso que eu desativei meu Instagram, enfim. Porque, nossa, eu tava demais num nível, assim, que tava fazendo mal. Então, um hábito ruim meu é ficar muito tempo no celular. Você tem irmão ou irmã? Tenho. Tenho duas irmãs, aquelas duas irmãs e um irmão. Duas irmãs mais novas e um irmão mais velho. O Rodrigo, a Paola e a Pamela. Aquela que não sabe nem o nome dos irmãos, enfim. Você tem tatuagem? Ou piercing? Eu tenho tatuagem nas costas, que são cinco pássaros e um dente de leão. E já tive piercing já no umbigo e já tive também na orelha. Dois aqui e dois aqui, mas deu queloide. Tanto no umbigo quanto na orelha aí eu tive que tirar. Qual sua flor favorita? Rosa vermelha. Não sei porquê, mas eu amo rosa vermelha. Acho a coisa mais linda do mundo. Então, se for me dar uma flor de rosa vermelha. Ah, e também, qual é o nome? É uma do Japão. Ai, esqueci o nome dela. Se eu lembrar, eu coloco aqui. Mas eu acho linda, 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 linda. A flor do Japão também. É mais essa do Japão do que a vermelha, mais essa do Zewan. Quando você era pequeno, o que você gostaria de ser? Gente, eu sempre fui, né? A confusão em pessoa. Então, eu mudo de opinião muito rápido. Então, eu já quis ser veterinária. Eu já quis ser arquiteta. Nossa, eu ficava viajando nas casas. Porque meu pai é pedreiro. E, às vezes, ele me levava em alguma obra e tal. E eu viajava naquilo. Porque os chefes dele tinham filhos. Aí, ele me levava pra brincar com os filhos, sabe? Pra sair um pouquinho de casa. Então, aí eu brisava no projeto e tudo mais na casa. Aí, eu ficava fazendo desenho das casas. Da casa... Eu falava pra mim que eu ia fazer o desenho da minha casa. Aquela bem nojenta. Então, já quis ser arquiteta. Já quis ser aeromoça. Professora. Não, quando eu era pequena, eu não pensava em ser professora, não. Mas arquiteta, sim. Desenhista. Mas nunca aprendia a desenhar, sim. De fato. Então, cada dia era uma coisa. Já quis ser também mãe de família. Toda vez era uma coisa diferente. Toda vez. Então, nem... Me liga. Eu sou muito... Sei lá. Vou mudar de opinião muito rápido. O que você guarda debaixo da sua cama? Meus medos e inseguranças. A única coisa que eu guardo embaixo da cama. É sério, gente. Não tem nada embaixo da minha cama, não. Por isso que eu falei isso. Você se considera desorganizada? Ou organizada? Organizada. Até minha bagunça é organizada, sabe? Eu sei onde está tudo. Sei o que tem. O que deixa de ter. Se sumir uma agulha, eu sei que sumiu uma agulha. É muito virginiana essa pessoa. Mas eu sou muito organizada, sim. E se eu vou em algum lugar bagunçado, me dá aflição. Se você pudesse viver em algum lugar do mundo, onde seria? Japão. Eu sempre quis morar no Japão. Ou no interior de São Paulo. E... Nossa, eu tenho muita vontade de sair do Brasil. É sério. A política aqui... Sei lá. Eu estou muito revoltada, sabe? Cada dia eu me revolto mais. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui pra vocês. Escreve aqui no comentário. Só de política. Do que eu acho sobre política. Vocês vão ficar chocados. Né? Mas é só se vocês quiserem mesmo. Aí eu faço. Desabafo. Qual o seu filme favorito? Ih, são vários. Vários, vários, vários. Meu Porto Seguro. Pé, se eu te amo. Um Amor Pra Recordar. Isso assim. E tem vários. Vários. A Última Música. Nossa. É vários. Não tem um favorito. Eu gosto de várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou dessas. Diga uma coisa que as pessoas não sabem sobre você. Eu sou estressada. Sou muito estressada. Tipo assim, eu sou a pessoa mais calma do mundo. Se você souber conversar comigo e tudo mais. Eu sou a melhor pessoa de lidar. Mas se você me decepcionar, pisar no meu pé. Ou ver que você tá se aproveitando da minha paciência. E do meu coração bom. Meu, é sério. Eu vou ficar puta da vida. Eu vou ficar brava. E tudo que eu tenho pra falar, eu vou te falar na cara. Assim, eu sou super transparente. Então se eu estiver bem, eu vou estar bem. Se eu não estiver, você vai saber que eu não tô bem. Então eu sou muito estressada, assim. Tipo, eu tenho o meu limite, sabe? É tanto que quando eu tô mesmo estressada, as pessoas ficam tipo... Né? Porque ninguém espera, assim, né? É uma mojinha desse. Uma mojinha... Olha, eu tenho tudo de dessa. Ah, gente. Eu tô com a camiseta nova que eu comprei, porque eu sou dessas. Rachel e Rose. Pra quem viu o último vídeo, vai saber do que eu tô falando. Então assistam meus vídeos, tá? Ah, e já se inscreve aqui no canal, tá? Dê muitos likes, tá? Por favor, ajuda. Me ajuda, tá? Isso é bem legal. Bom, e é isso. Qual sua última mensagem do WhatsApp? Minha última mensagem do WhatsApp? Acho que é... Deixa eu ver. Eu acho que foi da minha mãe. Eu tinha ido pro shopping com a minha irmã, né? Fui pro shopping com minha irmã. Hoje é minha mãe. Mandando... Ela tinha mandado bom dia, mas no caso agora é tarde. Então foi minha mãe. Dando bom dia. Porque por mais que ela esteja na Bahia, ela sempre manda mensagem. Assim, quando ela pode. Então foi da minha mãe. Tá bom, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se acabou. Acabou, só pra confirmar, né? Espero que vocês tenham gostado. É só pra vocês me conhecerem melhor mesmo. Essa foi a intenção do vídeo. Tá bom? Igual eu falei. Dá vários likes aí pra me ajudar a crescer aqui no canal. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amo muito vocês. Como é? Assim. Tchau. 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 Tchau.